Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Jogada da Semana. Eu sou o Sato e estou na companhia aqui de Marcelo Giordano. Fala Giordano. E aí Sato, beleza? Tudo bom galera? Bem e você cara? Tudo na paz. Tranquilo? Tranquilo. Então viemos com mais um Jogada da Semana para vocês. Pessoal, como vocês sabem, Jogada da Semana, vocês mandam as mãos para a gente. A gente seleciona por aqui. E aí eu coloco o Giordano aqui na berlinda para comentar as jogadas feitas por vocês com o objetivo da gente aprender juntos, né? A gente poder tirar algum ensinamento de todo esse exercício. É literalmente na berlinda porque eu não sei o que vai acontecer na mão. Não vi a mão até agora. Então essa é a graça, esse é o desafio. Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver. E hoje a gente tem uma mão enviada aqui pelo Marcelinho. Marcelinho mandou o comentário. Fala Sato e Giordano, beleza? Escolhi essa mão para mandar para vocês porque não consigo ver escape depois do tanque. Hum. Fui fazer graça e acabei acertando. Me digam o que acham. Valeu. Bom, então já sabemos que ele se enfiou aí numa sinuca de bico, né? Sim. E vamos ver o que ele aprontou, né? Ele falou que foi fazer graça também. É, já gostei da introdução da mão aí porque foi fazer graça, não tem escape. Ixi, bom eu acho, né? Vamos ver. Marcelinho tem aqui, ó, 8 e 10 de espadas. Gosto de jogar essas mãos aqui. E aí ele tem 50 mil fichas. No blind, 150, 300. Então, a gente vê que está todo mundo bem deep na mesa. Sim. Se tem um stack e uma mão para fazer graça é essa aí. Então, Marcelinho, fez uma graça num bom momento, eu acho. Vamos ver o que você aprontou aí. Vamos ver. Ele já... É, ele fez um mini-raise aqui com 8 e 10. Tá. Acho que está chegando um 4-bet aí, alguma coisa assim, velho. Vamos ver o que a mesa vai fazer, né? Tomou call do botão e do big blind. Justo. Tá, então flop para 3. O flop é 4, 8 e 5. Acabou acertando o top pair, né? Sim. Mas a gente tem aqui um range do big blind perigoso aqui nessa mesa, né? Sim, sim. Vamos ver o que vai acontecer. O big sai de lead, 900. O bot tem 2,300. Lead de 900. E aí, Marcelinho, o que você vai fazer? Voltou. Voltou 2,700. Gosta desse raise para defender muito? Gosto, gosto, Marcelinho. Um bom raise. E, cara, se a graça que você diz foi o raise pré-flop, foi uma jogada bem boa, cara. Esse raise aí com esse 10,8 no iPadinho, você tem uma mão que faz sequência, faz flush, jogando deep stack, vale muito a pena jogar ela. E você tá numa posição relativamente boa, que é do hijack, né? Então, é super justo, velho, super justo. E o raise também, você acaba conseguindo extrair de... Primeiro, que ele não tem muito turn bom pra você. Então, você pode até tirar o botão da mão, pode pagar ali com o rei dama de ouros, por exemplo. O cara vai pagar. Então, você já faz o cara foldar duas overcards. Você acaba extraindo do big blind ali com oito pior, com cinco e seis da vida que pode sair liderando. Então, um bom raise. Acho que ele tá jogando bem até agora. É, eu gosto desse raise também até pela continuidade, né? Tipo, ele abriu pré-flop, né? Tudo bem, tomou uma volta, mas ele abriu pré-flop ali e aí bate um flop desse, ele já vai e mostra que tem valor. Porque você tá deixando seu range bem escondido nessa situação pros seus oponentes, né? Ele não sabe se você tá jogando lá em cima, se você tem um par na mão, se você realmente tá jogando esse range que bateu na mesa. Então, é interessante isso. E, ao mesmo tempo, você defende o seu top pair, né? Com certeza. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui no turn. Opa! O turn dobra o seu oito, você fica trincadinho, né? Vamos ver qual linha que você vai seguir aqui, Marcelinho. Atirou aqui 5.500 no pote de 8.600. Gostou do size, Jordana? Bom, bom. Size alto, né, cara? Ali a gente tem que pensar como extrair o máximo desse cara aí. Já que ele pagou o teu raise no flop, coisa ruim ele não tem. Então, estamos jogando por valor ali, ele pode ter os pares que não vai foldar. Flush draw com duas over também não vai foldar, então tem que caprichar no size mesmo. E aí, vamos ver o que o oponente dá call. Pagou? 10. Fica pedindo 10, né? E o river é uma dama de copas. É, a dama de copas é muito ruim. Não só porque a gente pode estar perdendo a mão agora, como também é difícil você extrair valor, por exemplo, de 7x7, de 6x6. É uma carta que o teu oponente, ele fica preocupado também, ele não gosta dessa carta. Então, não é dos melhores rivers. Para as duas situações não ajuda muito. E aí, você vai de check e recebe um check behind. E aí, achou o 8 dominado. E no final das contas, a dama acabou salvando, né? É, porque podia perder muito mais ficha aí, Marcelinho. Podia, você bate um 2 ali, né? Um 9, sem ser de copas. Ficha aí, ia perder umas fichas. Então, de um modo geral, essa dama é ruim. Mas ajudou. Mas acabou ajudando e muito, né, cara? Acabou ajudando muito porque você deixou de perder umas fichas aí. Economizou. E aí, o que o Marcelinho falou para a gente, né? Eu fui fazer graça, né? E acabei acertando. Mas se a gente consegue ver escape dessa situação aqui, Jordan? Não, tem escape. Jogou a mão perfeitamente, eu acho, cara. Eu jogaria igual. E perder o mínimo possível, né? Depois que você analisa a turn river, você fala, bom, você acabou não se comprometendo muito com esse pote, controlou ali, foi na manha. Esse check river com o flush te ajudou bastante também, né? Porque aí o seu oponente também te checou. Então, acho que não tinha muito como fugir do que rolou aqui, tá? Talvez um size ou outro pudesse ser diferente, mas o andar da mão acho que ia ser praticamente o mesmo. O único escape que poderia ter nessa mão é se o Nabil, ele aposta no river e aí você poderia foldar. Porque aí, o que o Nabil vai apostar no river? Ou é flush ou é full house, porque ele tem 5-5, ele pode ter 4-4. Ele pode ter dama 8, inclusive, né? Na ipadinho ali do botão. Então, a única maneira de escapar, um escape que poderia ter é se você check, ele aposta e você folda. Mas, do jeito que foi jogado, não tem o que fazer, não. É isso, e acontece, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Bom, beleza, 8 e 10, tô jogando aqui uma mão... Tô sendo mais criativo do que eu sou normalmente, enfim, né? Vai depender do seu range, mas você tem que ter noção de que você, muitas vezes, pode ter o seu range, sim, dominado, né? E tomar cuidado com isso, principalmente prestando atenção no que o seu oponente tá apostando, no size, como que ele tá levando cada street, né? Isso tudo é importante pra gente saber a hora de tirar o pé do acelerador também. E acho que você fez bem aqui, tá? Então, no geral, foi, assim, o mínimo possível da tragédia, né? Sim, sim, com certeza. Como eu falei lá no flop, era aquele paga teu raise, velho. Falei, liga o alerta aí, porque coisa fraca e não tá. Mas você também, depois que acertou no turno, ele ia ter em... Tem o que fazer. É difícil. Mas beleza, Marcelinho, obrigado, cara, por ter mandado essa mão pra gente. É uma mão interessante, é uma mão dominada, né? Com desenvolvimento de flop, turn e river. Então, é bacana de a gente olhar, de a gente comentar. Gostoso, boa. Giordano, obrigado pelos seus insights, pela sua sabedoria. Ficamos junto, valeu, mano. E dividir isso um pouquinho com a gente, o pessoal de casa. E vocês que estão curtindo, não se esqueçam que semana que vem estaremos aqui de volta com mais um episódio do Jogada da Semana pra vocês com o Marcelo Giordano. É isso, acompanha aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até lá. Tchau.